Lojas com portas baixadas, ruas sem movimento. Os poucos comerciantes que resolveram trabalhar não tiveram desempenho desejado. Até a praça Tiradentes, no centro de Teoflotone, parece ter parado no tempo. Pela segunda vez o comércio em Teoflotone funcionou durante o carnaval. Mas a tradição dos teoflotonenses de viajar para o litoral prejudicou a expectativa dos comerciantes de boas vendas no período. A folia de Jane foi atrás do balcão, mas o verão derreteu a vontade dos clientes de comprar sorvete. Está bem estranho, né? Porque o movimento está bem fraco. Está bem parado. Está bastante estranho. Pela primeira vez, Fábio também trabalhou no carnaval. A expectativa de renda extra com o público que não viajou deixou lojistas e funcionários frustrados. A experiência de trabalhar no carnaval, que nós comerciantes, criou uma expectativa muito grande para o movimento. Mas, infelizmente, não foi concluída com sucesso. Dono da loja onde Fábio trabalha, Gilvan também esperava vender mais. Esse ano a gente realmente esperava que ia ser menos, né? Mas na segunda-feira foi um dia bom, né? Foi um dia até bom. E na terça-feira foi um dia bem fraco, tanto é que a gente decidiu em fechar um pouco mais cedo do que estava previsto. O comerciante aproveitou para organizar algumas coisas com foco em outras datas. A gente já aproveitou esse período, já preparamos a loja para começar a semana de março. O mês de março é um mês muito bom também no comércio. Lembrando que está chegando aí o dia da mulher, né? Dia 8 de março, um dia especial para a mulher. E a gente vai focar nesse dia aí para poder a gente estar aumentando as vendas. Se o comércio não festeja boas vendas, o Arley está feliz com o movimento nas entregas de alimentos. Com os concorrentes de folga, ele trabalha dobrado para atender os pedidos. Ah, para mim é uma boa. E com muita pessoa viajando, vários entregadores viajou, para mim foi uma boa, porque teve bastante entrega. Eu achei que não ia ter muita entrega, mas está tendo muita. Então valeu a pena. Com certeza. Com certeza valeu a pena.